Atuação da noite! A grande atuação da noite! É a MIUI 11! Eles tentaram me fazer ir para rehab e eu disse... Não! 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 Oh não! É o Mufasa! É o Marequino! É o Marequino disfarçado! É uma falsa, Marequino! É uma falsa! 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 Vamos lá confirmar se é a MIUI 11! Mostra os braços! Estava em rehab porque eu disse... Não! 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 Para drogas!